Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui da plataforma Glide. Continuando aqui com as atualizações recentes, vamos falar de algo bem interessante que eu acho de grande relevância para quem utiliza os aplicativos Glide. Vamos vir aqui no Data, vou clicar no Mais. Nós vamos utilizar hoje, ele está aqui na coluna da categoria Text, é o Markdown to HTML. Ele vai fazer o seguinte, ele vai converter de Markdown para HTML, que seria o Markdown. O Markdown é uma linguagem onde você substitui o HTML através de alguns caracteres. Vou deixar para vocês aí o meu WhatsApp, vocês me chamam aqui que eu passo para vocês o PDF de um guia que eu fiz básico aqui para vocês entenderem um pouco sobre o significado do Markdown. Para dar início aqui, o básico, eu vou colocar aqui entre dois asteriscos o meu nome, e ele vai deixar ele itálico, beleza? Vamos pular. Se você não utilizar nenhuma regra, ele fica como texto comum, texto normal mesmo, como parágrafo. Vou colocar aqui texto normal. E aqui, se você quiser utilizar um link, eu vou colocar aqui meu site, e entre parênteses, eu coloco o site no formato https2.com.br e o endereço. Vou botar meu site aqui. Isso aqui é só uma ideia mesmo de como você pode utilizar uma das colunas. A categoria Text tem muita funcionalidade, muito boa mesmo para quem quer criar aí uma padronização de textos dentro dos aplicativos. Vamos clicar em Done, vamos lá em Layout, para você puxar aquela construção que você fez na coluna, você vai clicar aqui no Mais e vai puxar através do Reach Test. Legal? Vamos setar no Data a coluna que a gente criou, e ele vem aqui. É bem básico, aqui entre os colchetes ele vai vir o meu site, entre os parênteses o site com o link. Aqui o nome Bruno veio em itálico e o texto normal. Tá bom? É bem básico, mas depois que vocês olharem o PDF, o que significa, vocês vão ver que dá para fazer muita coisa aí com essa regra aí do Markdown dos códigos. Tá bom? Vou clicar aqui, vocês vejam que o link está clicável. Claro que você pode utilizar também as ações, você criar aqui, por exemplo, a ação, você consegue deixar o Reach Test aqui com um action hoje, mas essa é uma das formas que você pode utilizar dentro da coluna nova aqui, Markdown. Valeu galera, espero que vocês tenham gostado. e chamem lá no WhatsApp que eu passo para vocês o PDF do guia básico aí do Markdown. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.